Oi gente, sou a professora Nádia Ciclade, sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo e hoje teremos mais um quiz. Hoje faremos o quiz das palavras derivadas ou dos substantivos derivados. Mas o que é substantivo derivado? São substantivos formados a partir de outras palavras, portanto ele é derivado de um substantivo primitivo. Exemplo, substantivo primitivo, jardim. E o substantivo derivado de jardim, jardineiro. Então eu irei trazer dez frases com quatro alternativas para que vocês completem as frases com o substantivo derivado correto. Vocês terão quatro alternativas e seis segundos para pensar. Vamos lá, vamos começar? Vamos lá, complete. Primeira frase. O padre fez uma bela alternativa A. Celebração. Alternativa B. Dentadura. Alternativa C. Vidraçaria. Alternativa D. Jardinagem. Escolha o substantivo derivado correto. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou. Quem disse letra A. Celebração. Acertou. Muito bem. Vamos completar a frase. Vamos ler. O padre fez uma bela celebração. Agora vejamos a explicação. Celebração. Celebração é uma palavra derivada da palavra celebrar. É isso aí. Vamos lá, vejamos a próxima. Segunda frase, complete. E aí, vamos ver se você acertou. Quem disse letra C. Livraria. Acertou. Muito bem. Ah, professora, mas não é biblioteca? Biblioteca não é um local que vende livro. Ok, pessoal? Na biblioteca existem muitos livros, mas lá não vende livro. Onde vende livro é na livraria. Vamos completar a frase? Agora vamos ler. Comprei dois livros na livraria. Vejamos a explicação. Livraria é uma palavra derivada da palavra livro. É isso aí. Vamos lá, terceira frase. Complete. Vitória comprou os materiais escolares naquela... Alternativa A. Alternativa A. Sorveteria. Alternativa B. Papelaria. Alternativa C. Churrascaria. Alternativa D. Padaria. Escolha o substantivo derivado. Correto. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou. Quem disse letra B. Papelaria. Acertou. É isso aí. Vamos completar a frase? Vamos ler? Vitória comprou os materiais escolares naquela papelaria. É isso aí. Agora vejamos a explicação. Papelaria é uma palavra derivada da palavra papel. Olha aí, tá vendo? Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá, quarta frase. Complete. Ana foi a comprar flores. Alternativa A. Padaria. Alternativa B. Papelaria. Alternativa C. Pedreira. Alternativa D. Floricultura. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra D. Floricultura. Acertou. Muito bem. Vamos completar a frase? Agora vamos ler. Ana foi a Floricultura comprar flores. Vejamos a explicação. Floricultura é uma palavra derivada da palavra flores. É isso aí, pessoal. Vamos lá, quinta frase. João pegou duas maçãs da... Alternativa A. Laranjeira. Alternativa B. Goiadeira. Alternativa C. Macieira. Alternativa D. Mangueira. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra C? Macieira. Macieira. Acertou. Muito bem. Vamos completar a frase? Vamos ler como ficou? João pegou duas maçãs da macieira. Vejamos a explicação. Macieira é uma palavra derivada da palavra maçã. É isso aí. Vamos lá, complete. Sexta frase. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra D? Dentadura. Acertou. Muito bem. Vamos completar a frase? Agora vamos ler? Vovó ganhou uma dentadura nova. É isso aí. Vejamos a explicação. Dentadura é uma palavra derivada da palavra dente. Muito bem. Vejamos a próxima. Sétima frase. Complete. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra A? Chuvoso. Acertou. Muito bem. Vamos completar a frase? Agora vamos ler. Hoje está um dia chuvoso. É isso aí. Vejamos a explicação. Chuvoso é uma palavra derivada da palavra chuva. Tá vendo aí, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Só faltam três frases para a gente terminar. Complete. Quem trabalha com ferro é o... Alternativa A. Jardineiro. Alternativa B. Padeiro. Alternativa C. Ferreiro. Alternativa D. Leiteiro. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Facinho, não é? Quem disse letra C? Ferreiro. Acertou. Muito bem. Vamos completar a frase. Agora vamos ler. Quem trabalha com ferro é o ferreiro. Vejamos a explicação. Ferreiro é uma palavra derivada da palavra ferro. É isso aí. Nuna frase. Complete. A. Vende flores. Alternativa A. Dentista. Alternativa B. Jardineira. Alternativa C. Pedreira. Alternativa D. Florista. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Facinho, não é? Quem disse letra D? Florista. Acertou. É isso aí. Vamos completar a frase. Vamos ler. A florista vende flores. Agora vejamos a explicação. Florista é uma palavra derivada da palavra ferro. Flores. É isso aí. Ah, gente. Mas antes de ler a última frase, se você está gostando do nosso quiz, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Lembrando que eu vou deixar uma playlist no final deste quiz com todos os quizzes do canal para quem quiser assistir. Sem mais delongas. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra B? Fogueira. Acertou. É isso aí. Vamos completar a frase. Agora vamos ler. A fogueira é um símbolo das festas juninas. Agora vejamos a explicação. Fogueira é uma palavra derivada da palavra fogo. É isso aí, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau.